Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. E aí, você quer enfim aprender a como ganhar dinheiro com Bitcoin e criptomoedas? Como ter uma renda desse mercado, seja de forma passiva ou através de trade? Pois bem, eu desenvolvi um treinamento pra você com preço extremamente acessível. Basta entrar nesse primeiro link que tá aí na descrição e você vai ver como que o negócio funciona. Bora lá! E a corretora Colcoin, pessoal! E aí, hein? Corretora de criptomoedas fala sobre rumores de demissão em massa. Há cerca de um mês, isso no dia 28 de junho, um mês em relação ao momento que essa matéria foi publicada. A Colcoin anunciou que a verificação de identidade se tornaria obrigatória para seus clientes. A medida foi implementada, isso no dia 15. E, segundo as informações, a nova política causou uma queda na receita da corretora. Porque quem tá no nicho das criptomoedas, o cara quer um distanciamento do Estado. É isso que as pessoas buscam, um distanciamento do governo. Ah, quer ganhar dinheiro? Claro que quer, mas ela também quer um distanciamento do Estado. Só que o governo, Brasil, Estados Unidos e os governos aí pelo mundo, eles não querem saber desse negócio da pessoa se distanciar. Eles amam muito a população, porque a população é que dá dinheiro pra eles. O governo não faz dinheiro, o governo não tem lucro, o governo não tem receita. Ele só, ó, arrecada da população pra fazer a máquina pública rodar. Então, por causa disso, não é pra sua segurança, não é pra melhorar a vida pra você, não é pra facilitar nada pra você que as corretoras, seja a Colcoin, seja a Binance ou qualquer uma, fez o processo de KYC ficar obrigatório. Não é pra sua segurança. Eu sei que elas falaram isso, mas não é. É porque elas têm medo de ter problemas com os governos. Por quê? Ela consegue ter um volume financeiro muito maior em um determinado país se ela aceitar como forma de pagamento, como depósito, a moeda daquele país. E pra ela aceitar o real brasileiro, ela tem que estar de acordo aí com o governo brasileiro. Senão o governo brasileiro fala, não, você tá aceitando reais, você tá oferecendo serviço pra clientes aqui nas terras Tupiriquins, então você tem que se adequar. Ou então a gente vai ter, vai dar algum tipo de proibição aí pra você, um stop order, alguma coisa nesse sentido. Então as corretoras estão se adequando, cara. Por quê? Elas fizeram uma conta básica. O que que vale mais a pena? Lutar por ideais libertários e permitir que as pessoas negociem dentro da plataforma e não aceitar a moeda fiduciária, ou aceitar a moeda fiduciária, não lutar por ideais libertários, né? É uma conta básica. Então elas fazem o que dá mais dinheiro, o que dá mais lucro. Basicamente isso aí e não tem nem mais o que dá de desculpa. Polishop fecha metade das lojas e enfrenta ações de despejo. Gente, a Polishop tá com grandes problemas, tá? Isso porque a Polishop é uma loja de uma outra época. E eu digo isso porque quando eu era criança, eu assistia televisão, era direto comercial da Polishop e o forte dos caras era você ligar e comprar por telefone, tá? Então hoje em dia não tem mais essa história praticamente, né? De comprar por telefone. Mas a Polishop era muito forte nessa época. Daí as lojas físicas começaram a crescer bastante. Só que hoje o digital, principalmente o digital com acesso à produção na China, tá derrubando totalmente a Polishop. Porque a ideia deles, é uma ideia muito boa inclusive, que é trabalhar com produtos de marcas famosas, mas fazer parcerias pra ter exclusividade em determinados produtos. Assim você acaba não conseguindo ter inclusive comparação de preço. Então tem produto que vende na Polishop e só tem na Polishop. Então, é muito complicado você querer olhar um produto na Polishop. Ah, vou pesquisar preço. Você não acha. Essa é a tática. Inclusive americanos faziam isso também. Americanos de vez em quando tinham modelo, a Samsung A37J. Daí você ia olhar lá, A37J, mas só tem o A37, A37S, não sei o que, não sei o que. Não tem o J. Daí o J era um modelo exclusivo na Americanos. Eles faziam isso pra você não pesquisar preço e comprar na mão deles. Inclusive era um celular normalmente inferior ao modelo que tem o nome sem a nomenclatura que eles apresentavam. Mas enfim. Daí a Polishop cresceu muito nessa época do telefone, estagnou na época da internet e agora que a gente tá nessa era pós-Covid, ela tá indo ladeira abaixo, né? Ela não tá conseguindo suportar essa nova pressão que tá surgindo aí dos compradores de internet, né? Galera que hoje só quer saber... E cara, eu fico pensando, daqui a pouco shopping center só vai ter loja de praça de alimentação, né? Porque assim, não faz sentido, né? Eu sei que, por exemplo, a Havaianas, eu já ouvi falar que a venda que eles têm com os chinelos, né? Que eles chamam de sandálias, nos shoppings, muitas vezes não compensa o valor que eles gastam ali. Então eles saem no prejuízo, mas eles fazem aquilo pra ser uma espécie de banner, né? Pra divulgar a marca. Mas não sei, né? Não tem como saber, mas a Polishop aí é uma loja de uma outra época. E você fala assim, ah, mas a loja tá fechando, tá em crise. Não, na internet, pelo que eu sei, eles tão indo muito bem. E a única questão é a unidade física, né? Pra eles, tá compensando mais, fechar as unidades físicas, tá rolando aí uns problemas e tudo mais. E eles vão, talvez até mesmo sumir, sumir das unidades físicas pra ficar só trabalhando no digital mesmo, que é o futuro, que é onde rende mais. Rebranding do Twitter para X gera debate sobre o novo nome para os tweets, né? Então, tem sido assunto do momento esse negócio que o Twitter, ele não vai mais se chamar Twitter, né? Se você entra aí em x.com, ele já direciona pro Twitter, né? X.com Então, agora tá todo mundo em dúvida de quais serão os próximos passos, o que vai realmente acontecer com essa plataforma, realmente será a plataforma X, eles pretendem voltar atrás? Não, né? Muito provavelmente o Elon Musk não vai voltar atrás. E a questão que sobrou é, quando você está no Twitter, no Twitter, você publica tweets. Você tem até o gerúndio, né? Tweeting, enfim. E, né? Tweet de Twitter. E agora, o que vai ficar em relação ao X, né? Fizeram uma pesquisa aqui, e as opções mais votadas são drops, crossings, né? Crossings, ah, de cruz. Agora que eu já tinha lido, fiquei pensando com crossings, né? O que tem a ver? Mas daí, né? Beleza, agora me faz sentido, né? Uma cruz, né? Um xizinho. Expressions, tweets, né? Que é uma mistura do nome antigo com nome novo, e também uma outra mistura aqui. X tweets, né? Cara, sei lá, acho que podia manter tweet mesmo, né? Beleza, por que que se chama tweet? Por que que a pessoa vai querer perguntar isso aí, né? Ah, se chama tweet, por quê? Porque o nome antigo da rede social era Twitter, tá bom? Pode continuar se chamando tweet, né? Igual, por exemplo, na época do Orkut, tinha os scraps. O que que scrap tem a ver com Orkut? Nada! Né? Pô, eu fui lá atrás, fui lá no baú, né? Enfim, tinha os scraps. O que que scrap tem a ver? Nada, né? Mas por que que também uma postagem no Twitter, no X, né? Não pode se chamar só de postagem, né? Por que não? Qual o problema? É uma postagem, cara. No Instagram, você faz alguma coisa diferente? Não! Você posta... Ah, postei uma foto no Instagram. Postei um vídeo no Instagram. Postei uma mensagem no Facebook. Postei uma foto, postei um texto no X. Qual o problema, né?